Olá, seja bem-vindo ao canal, pra você que é novo, pra você que já está inscrito, mais uma vez, muito obrigado. E o que eu quero passar pra vocês hoje é uma exclusividade aqui do canal, que eu demorei há muito, muito tempo pra conseguir. Uma pipa das antigas, e que é muito conhecida aqui em Coelho Neto, se não foi a primeira, foi a inspiração, ou uma das primeiras, para o que tem de muito aí agora, que são as pipas charuto, hoje tem diversos modelos, diversos tipos, e essa aqui, nossa, é essa firme infância aqui em Coelho Neto. Vocês vão ver, vou mostrar pra vocês qual é, mostrar aí pra vocês as medidas, e tudo que você precisa saber sobre essa pipa, pra poder botar ela no alto, e se divertir a moda das antigas. Lembre bastante da época, gente, muito boa essa pipa, mas muito boa mesmo. Fica aí agora, com o teste dessa pipa, e com as medidas dela. Vou até mostrar ela rapidamente pra vocês, e vou dar uma pequena explicada, antes de jogar as medidas e o teste pra vocês, tá bom? Vamos comigo, que eu vou mostrar um pouquinho dela. Olha ela aí, gente. Olha essa pipa aqui. O charuto Vinho Palmares. Não me perguntem o porquê do nome Vinho Palmares, que nem quem vendia essa pipa, ou que vende, sabe exatamente. Mas é uma pipa muito boa, 100% bambu. Vou ver se eu consigo focar direitinho aqui pra vocês. Olha, bambu. E aqui eu dobrei bainha, mas aqui tem bambu. E bambu também. Rabiola tradicional de carbono. Pra essa pipa, rabiola tradicional de carbono. E o cabresto, gente. Olha aqui, ó. Três a quatro dedos. Eu botei quatro dedos pra baixo. Bota uns dois dedos pra dentro, pra não ficar prendendo aqui na vareta de baixo, tá? Cabresto de três. Não adianta fazer cabresto de dois, gente. Não vai ficar legal. É cabresto de três. Outra coisa, gente. Vou passar pra vocês nas medidas a envergação certa. Aqui na parte de baixo é reta. Essa rabiola que vocês estão vendo aqui, ela é a rabiola de agora. Uma rabiola mais nova, né? Ela tem aí uma faixa de uns 12 centímetros de comprimento, 1 centímetro de largura. Porém, as rabiolas de carbono das antigas eram mais compridas. Então, se você tem uma fita um pouco mais comprida, use ela pra você ver, sentir a sensação de uma pipa das antigas feita da maneira das antigas. São 11 voltas de rabiola, gente. 11 voltas de rabiola, bem espaçada. Vou mostrar aqui, ó, o espaçamento. Olha aqui, olha. A distância de uma fita pra outra é basicamente a mesma da própria fita, olha. Se eu esticar a fita, ela tem praticamente a mesma distância e um pouquinho a mais. Então, essa é a distância de cada uma das fitas, nas 11 voltas. E pra pipa não ficar rodando, você pode fazer um metro dessa rabiola ou umas 4, 5 fitas a mais entre elas. Então, lá no início da rabiola, você bota uma fita aqui, a outra aqui. Faz umas 4 a 5 dessas e pronto. Tá prontinha pra soltar. Vocês vão ver no teste como é que ela fica. Como ela é muito boa, gente. Uma pipa das antigas, vou te dizer, hein. Por ser 100% bambu, ela é boa pra teiteio, socão. Até a largada, cara. Jogar o peso por cima da linha do adversário. Olha, ela é muito boa, gente. Muito boa. É madeirada pura. Muito boa a pipa. Rapidamente. Esse bambu aqui, afinação de 45, tá, gente? Afinação de 45. Afinação de 55. O bambu daqui de cima é grosso mesmo. Então, afinação de 55. E aqui, na central, afinação de 55. Se você achar que pode usar, pode usar uma afinação de 60. Por exemplo, aqui eu usei taquara. Então, tá com 60 de afinação da bitola. Tá com 60 centímetros. Então, ficou um pouquinho mais grossinho. Porém, como é taquara, ela fica mais leve. Bambu. Use de preferência pra bambu, tá, gente? É que eu não tinha bambu no momento. Fiz com a taquara. Muito boa. Outra coisa. Ó. Bainha dobrada, tá, gente? Bainha dobrada. Dobrem essa bainha. Olha aqui como fica a mão suja de... Do carbono. Bainha dobrada. Bainha dobrada. Esse negócio de bainha aberta não veio junto com ela, não. Então, tá aí, gente. Ah, serve fibra? Vamos perguntar isso pra mim. Posso usar fibra? Gente, poder pode, mas ela não vai ficar tão boa. E eu nem vou falar quais são as fibras que servem, porque eu não testei. A intenção é mostrar uma pipa das antigas. E como eu sou morador de Coelho Neto, eu fui logo em direção a essa aqui. Pessoal, vocês viram como é que é a pipa? E eu vou deixar na descrição o contato pra falar com o Rafael Pipas, que é o cara. Esse, eu comprava a pipa quando era pequenininho, gente. Não sou tão velho assim, mas também não sou tão novo. Quando eu era pequeno, lá pros 10, 11 anos, ou até um pouco menos, eu ia com meu pai lá na loja dele. E ele já vendia muito. Ele sempre foi muito conhecido no mundo das pipas. Hoje, no Brasil todo, que está no mundo, ele é conhecido por ser um dos melhores vendedores, os que faz as melhores pipas que tem no mercado. Então, quer saber um pouco mais sobre ele? Contato lá na descrição. Entrem em contato com ele, saibam mais sobre as pipas dele, façam um orçamento, comprem na mão dele. Ele faz entrega por transportadora, correios, ele faz em grande quantidade, ele larga escala. Então, vale a pena. Essa é uma das pipas primeiras que existem no mundo do charuto. Então, vale a pena. Entrem em contato com ele. Vou deixar na descrição. Então, fiquem agora com o teste e depois com as medidas. Palmares de 55. Utilidade de coelho neto, hein? Vai lá pro lado. Contra o vento, hein? Agora a favor. Uma pipa das antigas. 100% bambu. Mesmo assim, super atual. Rápida. De resposta. Vamos ver ela rodando. Muito boa. Muito boa. Muito boa. Muito boa. Muito boa. Largada. Largada. Aquele charutinho das antigas, que você puxa ele retinho, ou que você faz daquela sambadinha. Olha lá. A sambadinha. Volta rápido. E ela tá preparada como nas antigas, tá, gente? Rabioluda. Cabresto no meio. Essa é a pipa das antigas. Rapidinho. Pode botar mais de 20 anos aí, essa pipa. Chegar ela pertinho. Valeu, pessoal. Tchau. 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 Você que vai ficar no vídeo. Tá, mas você não vai ficar comigo? Você vai gravar? Sim. Fica assim ó. Tensado tipo perninha de chinês. Perninha de chinês. Agora segura a pipa assim ó. Deixa eu te mostrar. Pera aí. Assim ó. Lá no alto. Lá no alto? Mas lá no alto não vai dar pra ver. Tá cortando na câmera. Tem que tocar aqui ó. Mas ó, aqui é um pouquinho alto. Deixa eu ver assim. Mas aí cadê seu rosto? Não está aparecendo na câmera Assim, desse lado Olha ela ali Agora eu vou cantar Você vai cantar junto Coloca a mão Assim Coloca a mão No outro ombro Isso, agora eu Agora vamos colocar a mão E o joelho E agora Senta as perninhas Agora Agora Vão ficar assim, ó Com a perna no alto Você sabia que eu já não sou mais criança? Não? Não O que? Porque eu cresci Não consigo fazer mais isso não Não? Não Então deixa eu ver Aqui ó A minha perna não vai não Vai ficar assim ó Ela é ruim Agora A mão no joelho é aqui Assim é melhor Não assim Oh pai Oh pai Oh pai E o vídeo de pipa Não pode ser assim Tenta assim O vídeo de pipa tem que mostrar pipa Aí ó pipa tá aqui É Mas tem que cantar do jeito Ué mas cantar Que que eu vou cantar com o vídeo de pipa? Você vai cantar o vídeo de pipa Tá pro youtube hein É? É Joinha tá? Joinha 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 Perdoar Ai ai Vamos lá cantar logo? Pede pra se inscrever no canal Se inscreve no canal Opa Opa Olha o que fala ó Opa 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 Vamos ver como vai ficar? Sim Opa 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 Vai lá, gente! Mas... Vou cantar! Eu canto? Eu? Sim! Vai se levar no festival! No festival está legal! Acho que tá cortando tua cabeça, de tanto que tu tá pulando. Ah, lá, de novo! Aí sim! Vamos lá! Joguinha pro pessoal! E assim vai ficar! O meu pai sabe pipa pra fazer pessoal! Você sabe que... Ele é a galera... ...de dança vai... ...que... ...amai! Isso! Vamos encerrar o vídeo então, já que você já cantou? Não, mas ainda nem acabou a música! E assim, o meu pai sabia que... ...hoxe... ...a gente vai... ...marchar... ...mais sorte! ...aqui... ...e assim! ...aqui... ...aqui... Não, é assim, agora coloca a mão aqui, agora vamos ver se é assim, vamos ver, ai não pai, resolveu o vídeo, estou aqui, resolveu, não é só que é assim, é só que é assim, agora vamos colocar as duas aqui. É o quê? O hino nacional? O quê? O hino nacional? Não. Eu pedi tudo assim, lá sim calce, agora vamos, agora vamos rodar, rodar e rolar, rodar e rolar, rodar e rolar, e assim, acabou. Acabou né? É. Então vamos fazer o seguinte, olha para a câmera lá, não se esqueça de se inscrever no canal. 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 não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, e não se esqueça de perder. Ahaaaaaah. Legenda Adriana Zanotto